Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Nova baleia Shiba Inu compra 442 bilhões de SHIB por 11,9 milhões de dólares, enquanto a Shiba Inu entra no top 10 de tokens comprados pelas unca maiores carteiras ETH. Os dados do WhaleStats mostram que uma nova baleia acabou de comprar 442 bilhões 637 milhões 867 mil 858, 442 bilhões, tokens SHIB, por 11 milhões 969 mil e 61 dólares, 11,96 milhões de dólares, com uma única transação. As baleias estão comprando ativamente tokens Shiba Inu e FTX, ambas as criptomoedas são as principais favoritas das baleias e, em caso de queda, as principais carteiras ETH tentam acumular uma grande quantidade dessas moedas. Recentemente, a maior baleia Ethereum, Lite, comprou mais de 49 bilhões de tokens Shiba Inu, no valor de US$ 1,21 milhão. Durante as últimas 24 horas, Shiba Inu foi o sétimo token mais comprado pelas mil principais carteiras de baleias Ethereum, seguindo Ethereum, ETH, USDT, USDC, WBTC, Boost e Aave. 471.892.146 de tokens SHIB foram acumulados em média por cada baleia, por US$ 12.772, conforme dados fornecidos pelo WailStats. Excluindo o Ethereum, o SHIB é a segunda maior holding das mil principais carteiras ETH. As maiores carteiras de E estão segurando 1,5 bilhão de dólares em tokens SHIB que representam 17% das principais carteiras. A primeira prioridade das baleias é o token FTX, o FTX representa um portfólio de 19% das maiores carteiras CTH, com US$ 1,65 bilhão da criptomoeda. O preço do Shiba Inu, SHIB, saltou mais de 27% em relação à queda recente e está sendo negociado atualmente a 0,00002672. O volume de negociação de 24 horas para o token também aumentou 42,88%, para US$ 2.987.714.756 em comparação com o dia de negociação anterior, conforme dados fornecidos pelo CoaMarketCap. Muito obrigado por assistir até aqui! Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!